Por que me arrasta as teus pés? Por que me dou tanta sim? Por que não peço em troca? Nada de volta pra mim Por que é que eu fico calado? Enquanto você me diz Palavras que me machucam Coisa que eu nunca fiz Por que que eu rolo na cama?